Dia 15 de julho é o dia do homem no Brasil. Em outros países a data é comemorada no dia 19 de novembro. O fato é que a data foi criada para chamar a atenção dos homens sobre a saúde masculina. Quando comparado às mulheres, os homens realizam 35% menos consultas. No Brasil, quase 40% dos homens até 39 anos só vão ao médico quando se sentem mal. A prevenção de doenças e visitas periódicas ao médico não é o forte do sexo masculino. Uma pesquisa chamada de um novo olhar para a saúde do homem apontou que 39% dos homens estão acima do peso e tem problemas como hipertensão. Outra pesquisa realizada pelo Centro de Referência em Saúde do Homem apontou que 70% das pessoas do sexo masculino vão a consultas médicas acompanhadas de mulheres ou dos filhos. E mais de 50% dos homens só procuram tratamento quando algum sintoma atrapalha muito a sua rotina. Durante a pandemia do coronavírus, os homens são os mais afetados, tanto em quantidade de infectados quanto em óbitos pela doença. Por não fazerem consulta de rotina, muitos ao se infectarem apresentam problemas como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, hipotireoidismo e obesidade. A orientação dos profissionais é que a partir dos 25 anos, todos devem fazer um check-up anualmente. O bom funcionamento do organismo evita doenças e possíveis infecções. Assim como as mulheres, os homens devem ter níveis hormonais equilibrados. A falta da testosterona, por exemplo, contribui para o aparecimento da depressão, aumenta progressivamente a gordura abdominal e diminui a massa muscular. Desde 1999, o dia 19 de novembro também é conhecido como Dia do Homem. O propósito da data também é falar sobre a saúde masculina com foco no câncer de próstata, doença que afeta uma grande população masculina em todo o mundo. Além das questões sobre a saúde masculina, atualmente o Dia do Homem também serve para promover a igualdade entre os gêneros. Mudanças de comportamento, as condutas machistas, são atitudes que vêm sendo discutidas entre os homens contemporâneos. Não importa a data, se 15 de julho ou mesmo 19 de novembro, que o Dia do Homem traga uma reflexão sobre sua saúde, suas ações e comportamentos.